Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Mikhail Tal foi campeão do mundo de xadrez, conhecido como Mago de Riga. Aos 23 anos de idade, ele enfrentou Mikhail Botvinnik num match, valendo, claro, o título de campeão mundial. Ele conquistou o Starla e venceu o match contra o Botvinnik, derrubou os soviéticos. O mundo inteiro presenciava aquele jogador da Letônia, de Riga, e onde ele tinha aquela criatividade, os sacrifícios e tudo mais. Muitos diziam que era um blefador, não, ele não vai chegar a lugar nenhum. E ele foi campeão do mundo, derrotou o Botvinnik. Estudos recentes mostram que ele foi um dos jogadores mais precisos da história. Ele mesmo se desdizia, dizia, ah não, existem os sacrifícios bons, existem os meus, né? Ele brincava com isso, mas era pura humildade, ele sabia o que estava fazendo. E a gente vai ver aqui Mikhail Tal contra Kir Kriatsky, jogador Kriatsky numa simultânea em 1959, um ano antes dele se tornar campeão do mundo. Se preparem que a gente perde as contas de quantas vezes o Mikhail Tal vai sacrificar a dama aqui. Se preparem. Mago de Riga abre a partida campeão do rei, temos E4, temos E5, cavalo vem para F3, cavalo C6, bispo B5. A abertura Rui Lopes ou espanhola. Aqui tem várias maneiras de você responder, Berlim, A6, amorf. Aqui o Kriatsky joga com a defesa amorf, bispo sai para a casa de A4, também existe aqui a variante das trocas. Aqui bispo em A4 foi jogado, mais comum. E aqui cavalo em F6. Roque coloca o rei em segurança, oferece o peão central, pode capturar, mas bispo E7 vai para a linha principal. Mikhail Tal protege o peão, B5 persegue o bispo, bispo vem para B3, Roque. E aqui se você já fez aí, já baixou o aplicativo xbpro, xadrezbrasil.com.br, você já fez as aulas de abertura, você sabe que o lance aqui a ser jogado é o lance C3. Foi o lance jogado pelo Mikhail Tal. Temos D5 atacando o centro, ah, o ataque Marshall, né? Se você quer evitar o ataque Marshall, você joga as linhas anti Marshall com A4, mas C3 levou aqui o ataque Marshall. Vamos ver, temos aqui peão toma. E a linha principal do ataque Marshall vem com o cavalo por peão, onde as brancas ganham o peão central com o tempo sobre o cavalo. E as pretas jogam com C6 e vão atacar, aproveitando que essas peças aqui não foram desenvolvidas. E aqui tudo pode acontecer, as pretas tem um forte contra-jogo pelo preço de um peão, né? Então, mas aqui não se ficou dessa forma, porque o Kriatsky seguiu com o lance E4 atacando o cavalo. Olha a confusão. Mikhail Tal segue com peão por cavalo, temos peão por cavalo recuperando peça. E aqui o que jogar, é possível tomar em F3, o Mikhail Tal prefere dar atividade para suas peças, joga com o peão no centro. Bispo D6, já de olho em ataques poderosos aqui na ala do rei. Mikhail Tal deve fazer algo, segue com o lance Bispo G5. Ah, ele não viu que ia levar um Bispo por H2 aqui, claro que ele viu. Ele achou que tudo bem, vamos ver como é que segue aqui então. O Kriatsky aqui falou, oba, hoje eu vou pegar aqui e vou ganhar do Mikhail Tal nas táticas aí. Não faça isso, joga qualquer coisa. Mas aqui brincadeiras à parte, é o melhor lance realmente da posição. Bispo por H2 foi jogado. Que que é isso, sacrificando para cima do mago? Vai querer colocar magia contra o mestre dos magos? Aqui a partida seguiu com o cavalo G4, esse lance vem com cheque e ataca o Bispo. O Mikhail Tal coloca o rei em segurança, a partida segue com o dama para o G5 recuperando peça. Mas o Mikhail Tal acha que tudo bem, porque agora a dama para o F3, captura um peão, está protegendo o peão do C6. Mikhail Tal tem um peão a mais. Vamos ver se as pretas têm compensação. O melhor lance da posição é Bispo F5, foi jogado. Temos agora o lance Cavalo D2 desenvolvendo peça e H5. Colocando aqui, mas trazendo mais peças para o ataque. Mikhail Tal que se cuide, segue com o único lance da posição melhor. Cavalo E4 atacando a dama, permitindo o Bispo por E4, torre por E4. E aqui o que jogar o Kiriatsky vai para uma ideia um tanto quanto diferente. Aqui ele faz o lance rei H7. O que será que ele tem em mente? Será que ele quer jogar a torre lá em H8? Não sei. Aqui o Mikhail Tal vai tentar castigar isso. Ele segue com o lance... É, aqui foi feita uma provocação. O Bispo por F7 é até jogável, mas o Mikhail Tal prefere jogar de outras maneiras. Ameaça um ataque descoberto com torre por cavalo. E aqui então o Kiriatsky volta o rei para a casa de H8. E o Mikhail Tal ganha um tempo. Joga a torre de A em E1. Então aqui esse lance rei H7 foi esquisito, porque levou um bispo C2. E aqui então o Mikhail Tal ganha um tempinho. Mas a partida segue com o lance F5. Nada fácil. A torre agora atacada. Mikhail Tal coloca a torre na sétima, protegida pela outra torre. A dama não pode capturar. E agora F4. Kiriatsky vai começando aqui um ataque na ala do rei. Mikhail Tal mantém a calma. Joga aqui com D5. Hum... Ganha espaço. Temos agora o lance dama em H4. Ameaçando ir para cima do rei do Mikhail Tal. Mikhail Tal não está preocupado não. Joga com D6. Ele quer criar o peão passado. É a força do peão passado. Seguimos com Dama em H2 com cheque. Tranquilamente o Tal joga o rei para a casa de F1. E agora Dama em H4. Um lance terrível. Porque se as brancas quiserem jogar Dama E4 para dar mate, elas levam o mate antes. Dama em H4. Coloca a pressão em F2. O Mikhail Tal tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Ele joga com o lance rei E2. O que ele tem na cabeça para jogar esse lance? Colocar o rei no centro. Rei E2. O que é? Vai para onde com esse rei? Mikhail Tal está louco. Jogando uma simultânea aqui, ele perdeu o juízo. Será? A partida segue com torre de A em D8. E agora ataca o peão de D6. E o que jogar nessa posição, meus amigos, é Mikhail Tal. Mikhail Tal não vai jogar feijãozinho com arroz aqui. Não vai proteger peão. Não vai proteger peão. Não vai jogar rei D1, rei C1. Rei D2, rei C1. Não vai fazer nada dessas baixarias. Mikhail Tal é magia. O mago de Riga segue com o lance torre H1, meus amigos. Olha o que acontece com a Engine. Ela gosta. A Engine não tinha visto esse lance. Vocês estão de prova. Vocês viram o que aconteceu. Agora ela já decorou que tem esse lance aqui. Estava aqui. Quando joga a torre D8 aqui, não tinha visto. Está falando para jogar a torre E6 aqui. Depois que joga a torre H1, olha o que acontece com a barrinha. O computador adora. Mago de Riga começa a fazer magia. A partida segue, meus amigos. Com dama por H1. Aceitando o desafio do Mikhail Tal. Porque aqui já era. O que você vai fazer aqui? Tem que tomar. Dama por torre foi jogada. Por que o Mikhail Tal fez isso? Agora ele joga a dama E4. Ele não podia ter feito isso antes? Não podia. Porque antes estava caindo aqui em F2 com cheque. Então, torre H1 desviou a dama. Desviou a dama. E agora o Mikhail Tal está ameaçando o cheque mate. Mas aqui o Kiriatsky fala. Você está brincando, né? Cavalo F6. Eu ataco sua dama e ainda ganho tempo. Protegi lá em H7. Mikhail Tal segue com dama G6. Não dando tempo para o Kiriatsky. Ele tem que se defender. Segue com torre G8. Valeu a pena entregar uma torre, Mikhail Tal? Mikhail Tal falou. Sim, você não conhece a força dos piões passados? D por C7. E ele tem aqui um pião avançado. Kiriatsky fala. Mas não me venha aqui com besteira. Segue aqui com torre de dama F8. Mantenha uma torre a mais. Fala. Você está achando que você vai aonde? E o Mikhail Tal, então, sacrifica a primeira dama. Ah, Rafa, essa primeira dama não vale. Isso aí é um pião. Não, é uma dama. Quantas damas ele tem aqui no tabuleiro? Duas. Ah, não quero contar que essa ele sacrificou a dama. Tá bom, então não conta. Mas ele sacrificou a dama. Goste você ou não. Mikhail Tal, pela primeira vez na partida, sacrifica a dama. Tudo bem. O Kiriatsky captura essa dama. E o Mikhail Tal fala. Você não ficou satisfeito, né? Não. Então toma essa. Dama por F6. E fala agora. É sacrifício de dama ou não? Dama por F6 jogado pelo Mikhail Tal. O que ele está fazendo? Aqui é o seguinte, pessoal. Não dá para capturar essa dama porque é mate em um direto. Torre H7 aqui. Cheque mate. A torre protegida pelo bispo. Então ele falou. Segura essa. É a segunda vez que eu sacrifico a dama. O Kiriatsky falou. Ah, a primeira. Aquele outro foi em pião. Fica quieto. É a segunda. E vai ter mais. A partida segue com a F3. Cheque tentando abrir linha de ataque. O Mikhail Tal simplesmente toma o peão. E aqui a dama continua sendo sacrificada novamente. O Kiriatsky não pode capturar. Ele segue com torre de 100 e 8. Crava a torre do Mikhail Tal. O peão de G7 está protegido. E o que jogar nessa posição? Mikhail Tal descrava a torre. Joga o lance bispo em 4. E agora se o peão toma ele pode. Dá o checkmate aqui de novo. Né? Não está com a torre cravada mais. A partida segue com torre por E7. E o Mikhail Tal recupera aqui. Mas o ponto todo é que o Mikhail Tal tem uma qualidade a menos aqui. Mas vamos lembrar. O Mikhail Tal tem um peão passado. O peão passado decide partida. Seguimos com o dama C1. Kiriatsky vai para o contra-jogo. Mikhail Tal joga com o dama em E5. Ameaçando o quê? Ameaçando checkmate. Sequência de mate. Tudo bem. A dama pode voltar. Está ameaçando aqui. Capturar em H5. E depois avançar com o peão. Isso aqui vai ficar difícil de jogar contra isso. O Kiriatsky fala. Está em casa. Dama por B2 vem com check. Dama C1 dá check. E aqui ele sai com o dama H6. Fala. Protegi tudo. O Mikhail Tal fala. É. Parece que sim. Joga com o C7. Avança um pouquinho mais o peão. Temos o lance torre em F8. E aqui o Mikhail Tal fala o seguinte. Eu quero dar suporte para a casa de promoção do peão. Como é que eu faço isso? Já sei. Dama F5. In your face. Dama F5 na cara da torre. Na cara da torre. O Mikhail Tal sacrifica a dama de novo. Ele fala. Você está contando? Vai contando. O adversário fala. Caramba. É verdade. Eu não posso tomar aqui. Senão ele promove. E depois ainda pega a minha torre e fica com uma peça a mais. É melhor eu fazer outra coisa. Joga com G6 aqui. Ataca a dama. E protege a torre. E o Mikhail Tal fala. Você está anotando quantas vezes eu sacrifiquei a dama? Então anota mais uma. Dama por F8, meus amigos. Aqui com o check. Mas depois de dama por F8, Mikhail Tal simplesmente joga bispo B7 e vai promover no próximo lance. E nessa posição, portanto, Kiriatsky abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Mikhail Tal sacrificou a dama N vezes. Na minha conta foi 6. Você pode achar que foi 5. 5 ou 6 não importa. Muitos sacrifícios de dama na mesma partida aqui do Mikhail Tal. Postem aí nos comentários quantas vezes vocês acham que sacrificou. Acho até que sacrificou mais. Deve ter sido mais de 20. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!